Fala galera no YouTube, muito boa tarde aqui quem fala errado jogando com mais um vídeo Final Fantasy XV E estamos aqui nessa... nos estreitos de Crash... tá indo... tá indo... pra poder a gente conseguir voltar praquela área que a gente tava E o objetivo é... simples... aí... aí... que isso... toma... O objetivo é a gente... a gente tem que matar esse polvo todo... mas tem que a gente começar a chegar lá né... ai... ainda caí aqui Eu tô me afundando mais ainda, olha que beleza... ao invés de subir eu só tô descendo... Eu não tô sabendo cara... tem noção? Eu não tô sabendo como... como... ah eu tenho que ir pra cá... Eu não tô sabendo como chegar lá em cima... que eu tenho que ir lá pra cima pra poder pegar a peça que é pra poder melhorar nosso carro... É, ó... Akele... Tá... Em babia... Lei... É tudo à base... Tchau, tchau. Obrigada! ... Arra! Primeiro... Vai lá aqui, solta! Isso! Ok! 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 Tô um buraco comigo na cara Eu tô muito perdido aqui Laços da amizade O que é esses laços da amizade? Laços da amizade Um acessório imbuído No espírito da amizade Seus usuários podem executar golpes De elo mesmo A grande distância Mas isso aí fraquece Não dá nada de bom Fuseira de ferro Ditânio mais 200 Valeu Tá, como é que eu vou voltar pra cá Meu Deus Me perdi Ó a cagadinha que eu fiz Aqui Aqui Meu gente lá não foi Caraca Caraca Mané Ai Que que é isso Ai Aquela Aquele bicho gigante Que 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 Eu vou passar Que que Lá 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 Vai Toma Caraca, que confusão Eu tô a 44 metros Que doideira, eu tô perdidão aqui Vou falar nisso Como é que estamos de magia aí Ah, posso testar Mais dois, tá Tá, então vou fazer o seguinte Fazer um desses de fogo Mais um desses de raio Fazer um malucão aqui, três em um Isso Aí, ele disse que eu posso usar as moedas, né Moedas desvalorizadas Olha aí, ó E aqui é a mesma coisa Madeira fossilizada Artefato enferrujado Enferrujado Sensor de laser Mas não muda muita coisa Moeda rara Eu vou usar a moeda enferrujada mesmo Que ele falou lá Diz que no vídeo tá falando que dá pra usar Que essa é mais fácil de achar Moeda desvalorizada, aliás Vou botar isso aí Armazenar Símbolo de interrogação A gente não sabe nem o que que é Pronto Não dá nem pra salvar, né Rapaziada, tá esquisito isso aqui, tá complicado Acho que agora vai subir Preciso arranjar a rede subir, gente Sem botar noção Então a escada ali Aqui desce Ah, acho que eu também sou chatinho pra caramba Eita Toma Ai, tomei Tchau Tchau Acabou? Acabou, aí ó, um gladio achou joia de vidro, a gente já pode liberar a arma deles, que bom, ó, o mecanismo de Mithril, ó, a gente tem uma escada aqui ó, aqui, a escada tá aqui ó, não tá tão ruim assim não, Ah, aqui tem outra, ó, agora a gente tá começando a subir, mano, que susto, foi bom pra gente evoluir o personagem, mas pô, Pior é eu saber que eu era obrigado a fazer isso, eu acho que eu fiz na cagada, né, mas... Se o caminho era esse, meu amigo... Ah, agora é por aqui ó... Ah, qual que lindo? Passamos... Agora aqui não tem jeito, né, tem só aqui pra lá, parede, aqui eu subi, desci na escada Caraca, só foi... Só foi eu descer... Toma... Rob gelo com pronto... Olha lá pronto, faz o que você sabe fazer de melhor, solta... Não! Nogt, nãoена! Pelas. Há um mu Woodrum. Ah, deus! Tão muito errada aqui, né? Ih. Aos. Ah. Ah. a espada sanguinária a espada sanguinária que já tem né a minha raiva 153 ela aumenta mas absorve a vida dos inimigos que atinge é bom é isso mas não é muito atraente para mim não até porque a sanguinária ela aumentaria o período da magia não tem mas tá bom tá descei aquela escada fiz o que eu tinha que fazer aqui aque tá subindo falta pouco agora só preciso ver o seguinte aqui é uma escada tá onde é que está a próxima escada só quando eu descer ali tem um ali que é isso ah é um gigante acabou auto permutador o que é isso auto permutador auto permutador rapaz o negócio é bom mesmo acessório exclusivo para noctia cria uma translocação falsa e troca as armas automaticamente após o ataque droga de armas diferente gostei aumenta em 100 aumenta em coisa de força aumenta em coisa de força e aí a vai tirar e aí eu gostei é um terceiro que eu poderia colocar é real E aí eu tô chegando é legal é que essa missão ficou interessante E aí 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 Aqui a gente não é conectado, não é? Não. Aqui somos. Tá ali. Então você tá ali? Vamos tentar fazer o mínimo, né? Aqui. Outro metril. Ah, mas aqui também dava, pô. Aqui, ó. Olha, eu tô falando besteira. Deixa eu ver aqui. Vai, tá aqui pertinho, ó. Ai. Pronto. Ah, não. Não, aqui vai muito longe. Eu não vou abrir a tampa ali, não. Vamos pelo que a gente já sabe, né? É mais fácil. Vou inventar a moda, não sei se a gente cai no buraco errado ali. Aí vai dar vontade de chorar. Não tô afim. Aqui a gente sabe onde a gente vai cair. Viu? Viu? Pronto. Obtenho os faróis. Eles estão por aqui. Será que é isso aqui? Não. Eu não tirei o vermelho. Eu não tirei o vermelho. Ué, só tem isso aqui. Ah, sei. Obtenho os faróis. É a vermelha. Se não tá aqui, tá lá. Tá lá em cima. Não tá aqui embaixo, não. Se não tá aqui, só pode tá pra cá. Super poção. Mas já falta falar. Já falta falar que é aquele ali. Quer ver? Putz, digreira a confusão que eu me menti agora. Não, 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 não. E aí Digo Fali E aí E aí E aí E aí E aí Toma! Tá maluco você, pô? Calma aí, calma aí, calma aí Tô só falando que é aqui embaixo Será que é aqui embaixo? Eu vou falar pra você, eu tenho a breve certeza que é ali Não, se eu descer aqui Aqui não tem mais nada Não, vamos lá mesmo, não tem jeito não É, eu vou fazer isso mesmo É, aquele é ali, cara, só pode ser Vou subir Vai de lá e vou pro outro lado Ai A boa Sem contar o que a gente fala, tá, você? Moeda de ascensão do oráculo Não, e pior que tudo Eu desci naquela, viu, onde eu dei a parra do bicho Voltei aqui Não, então peraí Aí daqui Eu tenho que vir pra cá Aqui Então abertura Eu viro Eu viro Ele deixou éter Elixir Super Elixir Para nascer aqui Petrificação Petrificação Elixir Mega posição Restaura Ponto de vida Da equipe inteira Restaura Ponto de vida Gradativa Aqui eu não sabia viu é isso o cara que escudo heróico mano a porta de sacanagem não é possível mano o escudo heróico e aqui caramba carambolas eu não sei mais onde ir cara é verdade ah eu voltei para cá mas era aqui mesmo deu uma pulão a boca mas aí eu não sei mais aonde eu vou cheguei aqui ó e aqui onde eu caí naquele lado aqui não tem como abrir e eu não sei e um eu preciso para indicar farol mano e se eu subir aqui e do outro lado eu não tenho pô e aqui eu já fui e peraí eu fui do lado de lá do lado de cá é nada eu fui do lado de lá do lado de cá é nada e aí e daqui não tem abertura e aqui foi que a gente veio para cá não tem mais o que fazer aqui e aí 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 eu mais cada aqui e aí Liguei mais coisas, será que era isso? Continua não tendo porta Será que é aqui embaixo? Pô, mas aí eu vou aqui embaixo, mano Deixa eu ver Não tem nada Ah, fala que ela é em cima Obtenha os faróis Caraca, mano Troço chato, mano Eu nunca vi ser tão difícil conseguir faróis De um... É, eu também tô com sono E tanto esforço que a gente tá fazendo também tá me dando sono Ah, eu tô vendo que eu não fui no mapa tudo Tudo isso aqui eu fiz pra cá E aí Ah, tem uma escada aqui, ó A gente tem que acender alguma coisa aqui É, aparecendo uma escada ali A gente tá olhando pra lá do jeito errado Não, aqui só tomba, gente Caraca, mano Caraca, mano Troço chato Bom, com final fontes tem um puzzlezinho chatinho Ah, não tem rito não Só Hum Esse inimigo só vem uma única vez Ó, 201 metros Eu só consegui aquele negócio vermelho lá Que eles falaram Lá vai eu subir tudo de novo Pfff Aqui eu já vou passando um por um Tá, vou fazer o seguinte Eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua Eu mostro pra vocês o caminho Que tudo isso aqui é dia a frente Eu vou fazer tudo de novo Vai cortar o vídeo Vai ficar chato Aí no próximo a gente continua Já na Pronto pra sair já Beleza? Não deixe de se inscrever no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo Dar aquele like E fui Eu vou fazer o vídeo